Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar a nossa campanha jogando de Venezuela aqui, como sempre é um prazer ter vocês comigo Primeira coisa que eu fiz aqui, galera, foi o seguinte, eu transferi o... a prioridade de equipamento aqui pra reforço, tá? Eu não sei porque que não estava assim ainda, mas agora eu transferi e eu vou invadir o Uruguai aqui Eu espero que o Uruguai tenha bons equipamentos aqui pra mim Antes de mais nada, deixa eu até... é, talvez vocês devessem forçar aqui Hum... vão lá, vocês aqui... vem aqui... Oh, isso é isso? Ok, agora vocês, vocês eu quero que forcem aqui Isso aí... não Aqui, aqui e aqui Aqui e aqui Aqui e aqui Aqui e aqui e aqui Aqui e aqui e aqui, perfeito Só pra ganhar isso aqui rapidinho, galera Simplesmente pra ganhar isso aqui rapidinho Sempre pra ter alguém avançando aqui Perfeito, ok É isso Só vai, go, go Pum Vamos lá, vamos ganhar essa guerra aqui contra o Uruguai bem rápido Vai dar tempo deles entrarem nos aliados, né? Imaginei que ia dar tempo Ah... seria bem complicado Fazer que... Com que eles não entrassem nos... Nos aliados Seria bem difícil Se eu ativei o ataque Ativei, perfeito Obviamente meu cara ficou... né? Doente Do nada Se bem que tá... essa região de jungle aqui Costuma dar isso Ah... eu preciso ficar de olho nesses exércitos aqui Porque assim que eles tiverem equipamentos O que você tá sofrendo atrito aqui, meu querido? É... você poderia não fazer isso, por favor? Bom, whatever Não seria legal... não é... não tá sendo legal esse atrito aí, tá? Vou deixar claro isso aí Tá onde? Os caras estão aqui em cima Tá... Se realocando ali Eu tenho 16 exércitos aqui What? Ah, ok Vocês vieram simplesmente se realocar aqui, né? Tá... tá ok Ok, perfeito Ahm... Tava incenso aqui De uma vez por todas Por que que esse cara veio pra cá? Deu um monte de ordem Pra todo mundo Aí o cara me resolve ir pra cá? What the fuck? Qual o problema desse cara? Vai conseguir capturar isso aqui rapidinho Ahm... você Quantos regimentos eu estou gastando com você, Garrison? 23 Então... é... Tome mais esse lugar aqui pra gastar 28 Sério? 28? Uau! 23 Eu preciso de 5 regimentos aqui? Algo de errado não estava correto Bem, esse cara vai vir pra cá Esse cara vai jogar o cara pra monte negro Fala sério Fala sério É Como esperado Jogaram pra monte negro Mas os caras estão sem organização Então eles vão capturar Vamos ver quanto equipamento eu vou pegar, galera O que que é isso? Pacto de agressão com a... Romênia não legionária Ok Romênia legionária Perdão Não, conferir no canal depois What? É difícil jogar com... Por que é difícil jogar com a Hungria? Tem uma campanha com a Hungria lá Jogando só de cavalos? Foi com a Hungria que eu fiz só cavalos? Acho que foi, né? Uruguai Perfeito 2.6k de equipamento Então de basic equipment O primeiro nível de equipamento Eu peguei 15.3k O que é lindo E outros equipamentos O que que eu peguei? 102 artilharias Tá ok Equipamentos nível 2 Antitank Que eu não vou usar E combustível Perfeito Já é alguma coisa O que é isso? Pacto de agressão com o Heike alemão Tamo junto Heike alemão É nóis Tomara que você spank esses caras aí O exército já tava organizado? E os caras aqui tão sem... Galera, por que que esse exército aqui tá sem... O que é a maior parte de vocês? Aqui embaixo? O que esse exército verde tá fazendo? Por que? Exército verde, venha pra cá Vamos fazer uma frente aqui Faça uma fronte Aqui assim Eu quero que vocês preencham Basicamente Aí vocês vão atacar Nessa direção Perfeito O exército azul ele já tem o que fazer Perfeito Só um exército um pouco mais de elite O exército vermelho Eu também já fiz uma fronte Essa fronte aqui no meio Não vai funcionar Porque aqui é jungle Tá vendo galera? Se eu ficar forçando o ataque aqui Vai ser terrível Eu na verdade Eu vou tirar essa fronte daqui Essa fronte aqui não funciona Não funciona mesmo Tenho 10 regimentos Uns 10 regimentos? É, são divisões de 10 Aqui eu vou diminuir um O tamanho dela Assim que eu conseguir achar A ponta dela Vou diminuir a ponta dela Eu quero que basicamente Ela seja uma divisão De preenchimento Assim como a divisão Assim como o exército branco O exército verde Eu vou arrastar ele Um pouquinho mais pro meio Aqui Talvez um pouquinho Aqui pra cima Até aqui eu acho que tá ok Aqui eu vou arrastar aqui pra baixo Perfeito E agora o exército vermelho Ele vai ajudar o exército azul A invadir aqui Mas ele vai ajudar mais ou menos Aqui Nessa ponta E eu quero que você invada Nessa direção Pronto É isso É isso Por favor façam isso Ok Agora sim eu concentro Meu ataque Em uma região aqui Onde eu tenho Além de eu ter mais supply Eu também não vou ficar atacando Em jungle Em colinas E tudo mais Então é isso Deixa esses caras se organizarem Nossa justificativa de guerra Por mais 15 dias Ok Quase lá galera Quase lá Eu tenho Dockyards livres Perfeito Aqui vamos fazer mais submarinos É nóis Submarinos Iris Submarinos pra vitória Por que que eu tô Por que que eu preciso De tanto aço Assim Why Ok Olá Rodolfo Tudo bem Seja bem vindo Meu querido Eu preciso que esses caras Se reposicionem Agora Preciso que esse cara Aqui também Coloque Exército Pra proteger Cara Aqui tem Por que que esse cara Tá vindo aqui Algo de errado Não tá correto Ok Sinceramente Bom Em teoria Garrison Tá correta Mesmo que eles Têm que fazer Nesses pontos É isso mesmo Não tem Sei lá I don't know Parece que tá errado Mas aparentemente Tá certo Ué Ganharam aqui Eu não vi Yei Boa Acabei não vendo Isso aqui Galera Acabei não vendo Deixa eu Passar A linha branca Pra cá Né Pra guarnecer Todo esse lugar Aqui Eu espero que o exército Verde Não Ele ainda não está Aqui Tem duas regiões Aqui Que deveria estar sendo Guarnecida Deixa eu ver Em teoria Deveria estar sendo Guarnecida Alguém teria que estar Chegando aqui Você tá protegendo Aqui Mas quem tá Protegendo Aqui em Cayenne Quem tá Protegendo Aqui Vários caras Em movimento Na verdade Você tá Em movimento Você tá Em movimento Você tá Em movimento Vindo pra cá De verdade Tá De Cancela a movimentação E refaça a movimentação Vai E a Pinça Melhor Tá Você consegue Fazer melhor Que você tá Fazendo Perfeito Obrigado Ok Tá faltando Borracha Basicamente Nossa Justificativa De guerra Vai ficar Pronta Estou com Construção E reparo Deixa eu ver Se tem alguma Coisa pra reparar Aqui Provavelmente Tem no Uruguai Reparar Isso aí Primeiro Tem várias Fábricas Civis Isso é Ótimo Estou Mais ou menos Positivo No equipamento Que é maravilhoso Pra falar A verdade Partilharia Aqui tá Sendo um Problema Vocês também Tem só Artilharia Basicamente O problema É esse Todos esses Caras Aqui Eu tô tendo Que colocar Artilharia Na mão Dez Tô devendo 350 Artilharias Ali Quer dizer Que eu tô Devendo 250 De reforço 230 De reforço Ok Ok Mas conforme for Isso aí Na artilharia A gente vai Colocar na mão De quem já Tá A Grécia Capitulou E aí A gente vai Colocar na mão De quem Já tá Quer colocar na mão De quem De quem já tá Em campo Tá É isso Ethered Seja bem-vindo Meu querido Tudo bem Como vai você Galera E aí Será que a gente Vai conseguir Cuidar desse Brasil Aqui Ou será que os Aliados Vão ter tempo De sobra Pra chegar Aqui E enfim Me atrapalhar Infinito O que vocês acham O que vocês acham Aqui deveria Tá Aqui tá Faltando Um exército Branco Pra pegar Pra tapar Esse buraco Aqui Por que eu tô achando Essa linha Branca Bom Mais ou menos Aqui tem dois Regimentos Brancos Por que Que o Car Velho Ah Tem alguém Vindo aqui Perfeito Então Ande logo Seu inútil Espera esse cara Passar pra cá Agora eu vou Parar o que ele tá Fazendo Aliás Parar o que ele tá Fazendo Apertar H E vir pra cá Agora sim Então ele não vai Chegar lá nunca Ok Portos Tapados Facção Não 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 vai entrar No eixo Poderia entrar No eixo O que vocês acham Galera Vocês querem que eu Entre no eixo Ou não God save the queen É isso É nóis Kevin Seja bem vindo Meu querido Joga com a união Fascista Britânica Baby É possível Sempre é possível Cara Eu preciso pegar Mais produção Aqui Mas Pegar Companhia de sinal Também Companhia de sinal Seria Vindo Vamos pegar Companhia de sinal Não vai dar pra colocar Isso Não deveria Tá pesquisando Isso Deveria Tá pesquisando Produção De verdade Entra no eixo Galera Na hora Aceitarei o convite Não sei se vale a pena Pra falar a verdade Não sei se vale a pena Cara Tá perto dos Estados Unidos Entrar na guerra Tá perto dos Estados Unidos Entrar na guerra Ou ele entra em 41 É 41-42 41-42 Bom A gente já tá indo pra 41 Tá feia Exército ainda se preparando Ok Divisões se posicionando Ok Divisões se posicionando Divisões se posicionando Divisões se posicionando Basicamente Aqui Meu maior problema É Divisões se posicionando 12 de fevereiro De 41 Ok A gente vai segurar um pouquinho Pra fazer esse ataque Aí Até porque seria bom Talvez pegar Esse Recover Gente aqui Galera O Recover Hater Seria bem bom Inclusive Yep Seria lindo Pegar isso aqui Talvez nós deveríamos ir Com Recover Hater Talvez nós deveríamos ir Com Total Mobilization Também Quais o suporte Ok King Karol Abdi Gates Tá bom Tchau Tchau King Karol Perfeito Os caras estão posicionados Vamos ver o que esse cara aqui Tá falando Qual o problema Tem gente fora de posição Quem Tá mentindo pra mim Tá vindo aqui Quem tá descendo Lá de cima Ó o God O que você tá fazendo Deus do céu Vocês Quem tá se posicionando Ninguém Ninguém andando Então Isso aqui é mentira Que tem alguém se posicionando Você Tem alguém andando Não tem Você também não tem Ah não Tem Você Você já tá chegando Então não vou me preocupar Esses caras aqui São todos posicionados Perfeito Perfeito galera Deixa esses caras Entre enxerarem Deixa esses caras Terminarem de se posicionar Aí a gente vai declarar A guerra Outra coisa que eu queria ver Era Nós temos aviões Mais aviões pra implantar Mais um Ok Força Aérea Imperial Galera Que isso Por de Deus Ah Eu gostaria de Atribuir você Ao primeiro exército Aqui é nóis É isso Tchau 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 Fecha Legal Então esses dois caras aqui Já estão a fim de guerra Tá vendo E eles são os principais mesmo Eu vou Eu vou Declarar a guerra Deixa eu ver como é que eu tô de equipamento Voltando a artilharia Basicamente Mas a maior parte da artilharia que falta Tenho absoluta certeza Que é pra vocês Certo É 303 aqui Eu estou devendo 305 Então Tá super sossegado Enquanto é isso Vamos colocar mais uma pesquisa aqui Pra acontecer Eu deveria estar pesquisando Artilharias Deveria mesmo Só que eu acho que Mais importante que é artilharia Nesse momento Vai ser a nossa produção Porque Essa produção vai começar a pecar Galera é o seguinte Eu vou começar essa guerra aqui Contra o Brasil No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Do nosso Blitzkrieg aqui no Uruguai Hora de cumprir nossa missão Tá Como sempre foi um prazer ter vocês comigo Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau